Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque na Voz do Brasil desta quarta-feira. Mais atenção com o consumidor brasileiro. Número de campanhas de recall para produtos que apresentaram algum defeito aumenta em mais de 200% nos últimos 10 anos. Divulgados novos valores para o seguro-desemprego. E ainda, Festa do Bom Fim na Bahia recebe título de Patrimônio Imaterial Nacional. Saiba mais sobre esse assunto e outras notícias na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!